Uma das coisas mais extraordinárias e que nós podemos encontrar na Bíblia é que o ambiente no céu é um ambiente de louvor e de adoração. E por aquilo que nós podemos imaginar, só imaginar, esse não é um ambiente aborrecido, é um ambiente de festa, é um ambiente de entusiasmo, é uma atmosfera de glória, é uma atmosfera em que há vida, em que há exaltação, é uma atmosfera onde a glória do Senhor se manifesta, a presença de Deus se manifesta. A própria Bíblia nos diz que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Esse é todo o ambiente que existe no céu e nós podemos imaginar que é um ambiente grandioso, um ambiente de paz, um ambiente de gozo, um ambiente de vitória, um ambiente de exaltação e daí a razão de muitas pessoas quererem ir para o céu. Uma grande parte das pessoas está ansiando ir para o céu. E daí nós podemos aferir que se esse é um ambiente glorioso, Jesus nos disse que nós devíamos orar para que esse ambiente no céu seja estabelecido aqui na terra. E Jesus disse para nós orarmos dessa maneira, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aonde? Aqui na terra, como já está estabelecida no céu. Ou seja, que esse ambiente que existe no céu, que toda essa atmosfera, tudo aquilo que já existe no céu, que seja transferido, ou seja, estabelecido aqui na terra. Então, esse ambiente de louvor, esse ambiente de adoração, essa atmosfera, que seja uma atmosfera liberta e seja implantada aqui na terra. O salmista no Salmo 100, este é um salmo que todos nós conhecemos muito bem, diz-nos o seguinte, nós vamos abrir nossa Bíblia, por favor, no Salmo 100. E diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E agora veja aqui a declaração que o salmista faz. Entrai pelas portas dele com ações de graça, em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Ou seja, a sua fidelidade, a sua misericórdia duram para sempre. Então, nós somos levados todos os moradores da terra a celebrar a Deus, a glorificar a Deus, a apresentar-nos a Deus, a apresentar-nos a Deus com canto, a servir a Deus com alegria, a entrar-nos na sua presença com ações de graça, com júbilo. E esta é a maneira certa de nós entrarmos na presença de Deus. Custa-nos muito a nós, no meio da dificuldade, e ainda há pouco nós acabamos de cantar, que no tempo da dificuldade é difícil nós louvarmos. E eu entendo isso, todos nós entendemos isso, que no tempo da dificuldade parece que o louvor é preciso buscar um saco a rolha ou arrancá-lo a ferros para nós podermos louvar a Deus. Porque no tempo da dificuldade há uma certa pressão, depressão, angústia na nossa vida, que nos leva a olhar mais para nós, olhar mais para a fraqueza, olhar mais até para as circunstâncias, que nos leva a queixar mais do que a louvar. Mas o salmista, ele exorta-nos a louvarmos a Deus e a apresentar-nos a Deus com canto. E nós devemos apresentar-nos a Deus com canto, diga lá comigo, sempre. Sempre, independentemente de todas as circunstâncias. Porque o louvor não depende de nós, o louvor depende de Deus. O louvor não é para nos satisfazer a nós, o louvor é para agradar-nos a Deus. O louvor não tem a ver connosco, o louvor tem a ver com Deus. Por isso, quando nós vimos a presença de Deus, nós vimos para o louvar. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós estamos nos chamados dias maus, nós vimos a presença de Deus para o louvarmos e para o exaltarmos. O mesmo salmista, ele podia dizer, tu me farás ver a vereda da vida. O mundo está em confusão, o mundo vive a crise, o mundo vive com as dificuldades que são bem conhecidas de todas as pessoas, porque o mundo não vê a vereda da vida. E a vereda da vida só se vê na presença de Deus. Eu volto a repetir, a vereda da vida só se vê na presença de Deus. E para nós estarmos na presença de Deus, então nós entramos na sua presença com louvor, com ação de graça, com júbilo, com voz de triunfo. Nós entramos na sua presença glorificando, exaltando o seu nome, engrandecendo o seu nome. Diz que na sua presença nós ficamos cheios de alegria. A presença de Deus enche a nossa vida de alegria. Então, nós podemos estar num momento difícil, nós podemos estar num momento de dificuldade, nós podemos estar num momento de depressão, e nenhum de nós está livre disso. Nós não fomos enganados, apesar de muitas pessoas, no seu entusiasmo, inclusive pregadores, pastores, cristãos, no seu tempo de entusiasmo, quando estão a evangelizar e a dar testemunho aos outros, dizem, quando recebe Jesus os problemas acabam. Isso é mentira. Quando nós recebemos Jesus os problemas não acabam. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós levantamos um inimigo que se chama o diabo, e levantamos todo o inferno contra nós, levantamos todo o mundo contra nós, toda a sorte de adversidades contra nós, mas quando nós recebemos Jesus, nós também levantamos todo o céu em nosso favor, o Senhor dos senhores em nosso favor, em nosso benefício, e Ele que é o guarda, o guarda da nossa salvação, Ele está do nosso lado para nos dar a vitória. não significa que os problemas não se levantam, significa que em toda a sorte de problemas, dificuldades, de depressões, de angústias, de aflições, que se levantarem contra nós, nem uma só delas vai prosperar, porque ferramenta alguma que se levantar contra nós prosperará. Aleluia! Esta é a garantia que nós temos. Não significa que as armas, ou as ferramentas, ou as circunstâncias, ou as adversidades, não se levantam contra. Levantam-se contra, mas elas não prosperam. Logo mais, elas tropeçam e caem, porque o Senhor está do nosso lado. Amém! Esta é a garantia que nós temos. E o salmista, ele podia dizer, tu me fazes ver as veredas da vida, e na tua presença, tu me enches de alegria. E a grande questão é nós estarmos na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, mesmo nos tempos de aflição, nós estamos cheios de alegria. E quando nós estamos cheios de alegria, nós estamos cheios de força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga lá comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Mesmo nos dias difíceis, ouça bem, mesmo nos dias difíceis, porque estamos na presença de Deus, nós temos força. Nós temos ousadia. Nós não perdemos o ânimo. Nós continuamos cheios de fé. Nós continuamos animados. Nós continuamos ousados. Nós nos levantamos contra as muralhas. Sabe uma coisa? Nós cantamos que as muralhas cairão porque Jesus é o vencedor. As muralhas cairão porque Jesus é o Rei. As muralhas cairão porque Ele é vitorioso. Mas mais ainda, as muralhas cairão porque Ele fez de nós mais do que vencedores. As muralhas cairão porque Ele, aquele para o qual nós olhamos e aquele em quem nós confiamos, já garantiu para nós a vitória. Por isso, nós sabemos que as muralhas cairão diante de nós. E quando nós caminhamos, a nossa passagem, essas muralhas se curvarão, conforme está escrito. Os problemas se dobrarão e nós podemos pisar. Nós calcamos aos nossos pés, aos nossos pés, serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Escuta bem. Toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Agora, nós precisamos ter atitude no nosso coração. A Bíblia nos diz que nós fomos comprados por bom preço. Diga lá comigo, eu fui comprado. Mais uma vez, eu fui comprado. Ou seja, nós estávamos numa exposição. Exposta ali na prateleira, no mercado de escravos. Ouça bem. No mercado de escravos. Era onde nós estávamos. E era um mercado onde cheirava mesmo mal. A Bíblia diz que era o monturo, o lugar do esterco. Mas diz que ele olhou para nós e apesar de não haver em nós nada de bom, ele nos escolheu, ele foi lá ao mercado de escravos, ele foi lá ao monturo onde nós estávamos, ele verteu o seu sangue, ele deu a sua vida e retirou-nos desse lugar e nos fez assentar juntamente com ele entre os príncipes. Então, agora, nós temos que ter um outro tipo de atitude. É uma atitude de louvor, é uma atitude de exaltação. Não temos que gastar as nossas energias a pensar no lugar onde nós estávamos, mas agora nós temos uma atitude de gratidão porque agora nós estamos na sua presença, nós estamos à sua direita, ouça bem, e à sua direita está escrito lá na Bíblia que há delícias perpetuamente. Diga comigo, à sua direita há delícias perpetuamente. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos em Provérbios que à sua direita há longe de dias, ou seja, os nossos dias se prolongam à face da Terra e se são dias que se prolongam à face da Terra não são dias de aflição, não são dias de depressão, não são dias de angústia, não são dias de fraqueza, não são dias de dor, não são dias de enfermidade, não são dias de derrota. Se são dias que se prolongam à face da Terra, os dias à direita de Deus são dias de glória, são dias de majestade, são dias de poder, são dias de grandeza, são dias de prosperidade, são dias de gozo, são dias da felicidade, são dias da vitória, são dias da paz, porque à mão direita de Deus há delícias perpetuamente. Tem que haver esta atitude no nosso coração. Ouça, na sua mão direita também há riqueza. Não há fome, não há miséria, não há pobreza. Ouça, não há escassez, à mão direita de Deus há abundância. Quando Jesus veio, Ele veio para nos dar abundância. É uma vida de abundância. Agora nós precisamos entender no nosso coração que nós temos que entrar e estar, permanecer, habitar na sua presença. Nós precisamos estar na sua presença. Entrai pelas portas de Deus. Permanecer na sua presença, com louvor, com ações de graça. Quando vierem os problemas, quando vierem as dificuldades, irmãos, nós precisamos saber que Deus se move em nosso favor, em nosso auxílio, em nosso benefício, onde nós estamos a louvar o Seu nome. E esta é uma atitude do nosso coração. Nós fomos comprados. E a Bíblia diz, para nós glorificarmos a Deus, no nosso espírito e no nosso corpo, diga comigo, os quais, espírito e corpo, pertencem a Deus. E o espírito e o corpo e a alma também. Agora nós determinamos onde é que nós queremos colocar. Se o meu corpo pertence a Deus, se o meu espírito pertence a Deus, agora eu vou determinar o que é que eu quero fazer. Eu posso entrar na presença de Deus com queixume, eu posso entrar na presença de Deus com derrota, eu posso entrar na presença de Deus com o ar mais miserável deste mundo, ou eu posso entrar na presença de Deus com honestidade, porque na presença de Deus não vale a pena nós escondermos nada, Ele sabe tudo, ou isso é bem, Deus sabe tudo, Deus sabe como nós nos encontramos, e se eu fosse perguntar aos irmãos, não vou perguntar, porque chegam as minhas aflições e chegam as minhas lutas, portanto eu não vou perguntar às vossas, mas há dias que nós nos sentimos, ou isso é bem, nós nos sentimos, nós não somos, mas nós sentimos as pessoas mais miseráveis à face da Terra. É assim ou não é? É um sentimento, não somos, porque fomos comprados, e se nós fomos comprados e o ouro à face da Terra não dava, o petróleo à face da Terra não dá, os diamantes à face da Terra não dá, só o precioso sangue de Jesus foi suficiente para nos comprar, significa que nós temos um valor incalculável. Alô? Então, e se ele pagou esse valor, é porque nós valemos alguma coisa. Diga lá, eu valho alguma coisa. Uau! Põe lá o melhor sorriso que o irmão pode pôr esta. Eu, uau, eu tenho valor. Uau! O irmão sabe, se o irmão estivesse agora em exposição, o irmão estaria na melhor joalharia. He, 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 eles tinham que ter grados, eles tinham aqueles holofotes ali, e não brilhava, 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 porque era a glória de Deus a brilhar, a incidir sobre si, e sabe, preço incalculável, preço incalculável. Todo o ouro da terra não paga, toda a prata não paga, todos os diamantes não pagam, todo o petróleo não paga, só o sangue de Jesus pagou. Nós valemos alguma coisa. Mas há dias que nós nos sentimos valendo zero. Alô? Então não adianta responder isso de Deus. Nós podemos chegar ao Deus, eu hoje estou mesmo num dia? Não. Olha, Deus, hoje parece que tu estás tão longe, tão longe, tão longe, que eu não sinto nada. Quem é que já experimentou dias assim? Nós gostamos tanto de sentir alguma coisa, não é? Eu não sinto nada, Senhor. Nada. Olha, Deus, eu hoje até parece que tu nem existe. Alguém pode identificar-se comigo só para eu não me sentir sozinho. Ah, pelo menos meduzinho. Pelo menos meduzinho. Mas olha, às vezes eu tenho dias assim. Mas sabe uma coisa? Já aprendi que nesses dias não vale a pena falar isso. Porque Deus sabe. Eu sou honesto e chego diante de Deus. Olha, Deus, hoje é daqueles dias. Mas hoje eu vou fazer um sacrifício de louvor. Oh, Senhor, tu és tão bom. A tua misericórdia dura para sempre. Irmãos, sabem o que é misericórdia? É nós não recebermos aquilo que merecemos. e recebermos aquilo que não merecemos. Por isso, a misericórdia e a graça andam de mãos dadas. Sabe por quê? Nós merecíamos ser punidos, mas Deus exerce a sua misericórdia e dá-nos a sua graça. Obrigado, Senhor. Tu és bom. A tua misericórdia dura para sempre. Ah, mas tu não prestas, diz uma voz. Tu estás nessa... Sabe? Eu vou-vos dar um exemplo. Era meia-noite. Meia-noite. E os promenores na Bíblia não estão escritos por acaso. Meia-noite. Paulo e Silas, depois de fazerem o que era certo, estavam na prisão. Meia-noite, vamos dizer, que é o tempo mais tenebroso. O tempo de maior trevas da noite. E a Bíblia diz que era meia-noite. Significa no tempo de maior dificuldade, no tempo de maior angústia na nossa vida. Paulo e Silas estavam lá no cárcere inferior. Já expliquei aos irmãos que o cárcere inferior era debaixo do outro cárcere, cárcere, aonde eles vinham, faziam as necessidades, as necessidades caíam e eles estavam aí nesse lugar. Imagina o cheiro. Chanel 5. Imagine. Profumo novo. Já dó. Os irmãos estão imaginando. O cheiro nauseabundo. E eles lá embaixo. E aí vai bomba. E ele desvia para ir, desvia para ir. E eles presos aos troncos. Porque era assim que eles ficavam presos. E à meia-noite, eles começaram a orar e a louvar. E eles oravam e eles louvavam e não era de boca fechada. Eles fizeram de tal forma que os presos naquela prisão ouviram. Eu não sei como eles começaram. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Mas provavelmente naquela noite, à meia-noite, presos, amarrados, depois de terem sido chicoteados. Oh, meus irmãos, depois de nós fazermos o que é certo, sermos maltratados, custa? Não custa? Falem comigo. Custa ou não custa? Mas eles estavam ali e eles começaram a louvar. Obrigado, Senhor. Louvado sejas tu, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Grande és tu. E eu penso, eu penso que eles começaram a louvar naquele dia. As muralhas cairão. As cadeias se abrirão. E a tua glória encherá este lugar. É o que eu penso, estou agora a imaginar. Se calhar eles tinham outros coros que diziam assim, as cadeias vão perão e de repente tu te manifestarás. De repente, Senhor, tu encherás este lugar. De repente, Senhor, os presos ficarão libertos. Eu não sei, mas eles louvaram a Deus. Ou então, ainda, eles louvavam em línguas. Porque há momentos na nossa vida que nem sabemos proferir uma palavra com entendimento. Então, louva em línguas. Fala em línguas. Canta em línguas. Ora em línguas. E obrigado pelos vossos améns. Ora em línguas. Fala em línguas. Ouça, gasta as suas energias em línguas, em línguas, em línguas, em línguas, em línguas. Porque o Espírito de Deus que habita em si vai ajudá-lo nas suas fraquezas. No dia em que o irmão está deprimido, não vale a pena falar disso. Deus sabe. Deus conhece. O Espírito de Deus conhece. Então, fala em línguas. E sabe o que é que o Espírito está a fazer? Está a puxar força da sua fraqueza. E de repente, diz a Bíblia, as cadeias se abriram. Paulo e Silas foram libertos. O que eu acho tão interessante, os irmãos leiam depois lá, Atos 16, está bem? Diz que os alicerces da prisão estremeceram. Às vezes, alicerces que criam. Alicerces. E os alicerces, às vezes, são criados por nós próprios. São fortalezas que nós criamos na nossa mente. Ouça bem, na nossa mente. Às vezes, os problemas que nós passamos na nossa vida são fortalezas que criamos na nossa mente. não têm a ver com o diabo, não têm a ver com o inferno, não têm a ver com mais ninguém, têm a ver connosco. Foram fortalezas que nós criámos. Olhámos para nós mesmos e criámos fortalezas aqui. Numa palavra popular, macacos no sótão. E quando nós oramos em línguas, de repente, estes alicerces destas fortalezas estremecem. Por isso é que a Bíblia diz que as armas que nós temos em Deus são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E nós podemos louvar a Deus e experimentar o Seu favor. Porque o nosso louvor cria reação em Deus. Deus move-se. A Bíblia diz que Deus se move, que Deus habita no meio do louvor do Seu povo. Amém? Diga lá, Deus habita no meio do louvor do Seu povo. É uma arma poderosa. Olha, esta arma é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa que não é para ser ignorada. A Bíblia nos diz, não é Bíblia, é um pensamento de sabedoria. Eu vou dizer que a Bíblia, mas não é. É um pensamento de sabedoria. Que o homem que ignora a verdade está no caminho da destruição. Dê-lhe um toquezinho ao irmão que está ao seu lado. Dê-lhe assim, o homem que ignora a verdade está no caminho da destruição. A Bíblia nos diz que só a sepultura é que não louva. Dê-lhe lá, só a sepultura é que não louva. Está escrito em Isaías 38, 18. Os vivos, os vivos, esses, te louvarão. versículo 19. Quem está vivo aqui nesta manhã? Podemos estar em aflição. As circunstâncias da nossa vida podem não ser as melhores, mas estamos vivos. Então vamos louvar a Deus. Sabe, o louvor na nossa boca, no nosso coração, determina o estado em que nós estamos. Se estamos vivos ou mortos. ou mornos. Ou em coma. É bom que nós estejamos vivos. Vamos oferecer sacrifício. O louvor, meus irmãos, é um ato de obediência, é um ato de entrega. As notícias, às vezes, não são as melhores. As notícias que recebemos, às vezes, são notícias que nos falam de aflição, falam-nos de ataque, às vezes, parecem demasiado fortes para nós. Jeusafás tinha um reino próspero, tinha um reino abençoado, era um rei que era temido, honrado pelos outros e, de repente, ele ouve uma notícia. Vem contra ti e diga lá comigo uma grande multidão. Oh, meus irmãos e irmãos, sabem o que é uma grande multidão? Não é um grupinho de pessoas. Não é só um ajuntamento de pessoas, é uma grande multidão. E o homem temeu. O rei temeu. Quem é que já recebeu notícias que temeu? Uma carta registrada. O que é que se passa? O que é que se passa? E quando veio ao correio, uma carta, nem vou dizer, do banco. Do banco. O que é que se passa? Inesperadamente, uma conta enorme para pagar. Mas eu não sabia que tinha isto para pagar. E naquele momento, como é que eu posso pagar isto? Ih, vem-te, amor. Josafat meu. Sabe o que é que o homem fez? Foi honesto. Ele foi honesto. Olha, senhor, não há força em mim. Eu não tenho força para isto. Eu não tenho capacidade para isto. Ele olhou para ele. Você não tem força. Eu não tenho capacidade. Eu não sei como fazer. Eu não sei como posso derrotar essa multidão. Eles vão engolir-nos. Eles são mais fortes do que nós. Eles são mais poderosos do que nós. Os carros, os cavalos, o exército estão mais bem treinados. Eles vão engolir-nos, senhor. Mas são os ingratos. Eles são os ingratos. O homem conhecia a história. Abraão, poupou-os. Quando viemos do Egito, poupamos-nos. Eles são os ingratos. O homem descreve a história. Mas de repente, o homem diz, espera lá, senhor. Mas tu fizeste um acordo com Abraão. Deixa-me lá usar as cunhas todas que eu tenho. Não há força em mim. Mas tu fizeste um acordo com Abraão. Olha, senhor, também houve uma oração que foi feita em que tu abençoarias o teu povo. Uau! E o homem começa a relembrar a oração de Salomão. Em que tu abençoarias, que tu protegerias o teu povo. Então, olha, senhor, vamos fazer assim. Não há força em nós, não há capacidade em nós, não temos exército suficiente, mas há uma coisa que nós podemos fazer e é o que nós vamos fazer. Os nossos olhos estão postos em ti. uau! os nossos olhos estão postos em ti. Não é no nosso exército, não é na nossa capacidade, não é na nossa força, não é na nossa habilidade. Não vale a pena estar aqui a pensar que eles poupámos ou que não poupámos. Não vale a pena falar da ingratidão, não vale a pena falar do exército, não vale a pena falar da força deles. Neste momento, senhor, a única coisa que nós estamos a fazer é colocar os nossos olhos em ti. E quando ele disse os nossos olhos estão postos em ti, Deus deu uma instrução fantástica. Deus não mandou chamar um apóstolo, ainda não havia na altura, Deus não mandou chamar um profeta, Deus não mandou chamar, Deus mandou chamar, diga lá comigo, um levita. Um levita, um líder de louvor. um líder de louvor. E Deus deu instruções, olha, vocês vão montar aí um grupo de louvor, e esse grupo de louvor vai tocar a corneta, uau, vai ser afinadinho, afinadinho. Quem é que sabe quando as pessoas estão com medo, toca todo desafinado. Esse senhor não é? Falem comigo, é ou não é? Quando as pessoas não estão com confiança, as coisas ficam todas alteradas. É ou não é? Alguém que vai tocar piano e não está confiante naquilo que vai fazer, engana-se nas notas. É assim ou não é? Alguém que vai fazer comida e não está confiante naquilo que está a fazer, estou rico à comida toda. Alguém que vai fazer um bolo e não está confiante, mistura as claras com as gemas. Estraga tudo. E eles estavam naquela situação e Deus disse, não, não, levantem um levita. Levantem um levita e eu vou dar-te uma instrução. Vocês vão cantar alto e bom som. A minha instrução é cantar. Vocês vão cantar a um grupo de homens para tocar, para cantar, para louvar, para adorar. Vocês vão fazer isso com todas as vossas forças, com genica, com entusiasmo, porque nesta batalha vocês não têm que plejar, vocês só têm que estar de pé e observar e vão ver o livramento do Senhor. E quando eles fizeram isso e louvaram a Deus, uau, diz que o anjo do Senhor desbaratou os inimigos, diga comigo, nenhum só escapou. Diga comigo, nenhum só escapou. Olha, diga lá comigo, nenhum só escapou. Olha, nenhum só vírus de enfermidade que queira atingir o seu corpo pode permanecer. Nenhum só. No momento em que o irmão se levanta ousadamente para louvar a Deus. Nenhum só dos seus colegas que se levanta contra si em mentiras para destruir lá no seu lugar de trabalho, colega, chefe, seja lá quem for, pode permanecer. Nenhum só. Quando o irmão começa a louvar a Deus, a promoção que Deus tem para si, homem algum pode impedir. Ouviu bem? Eu volto a repetir. A promoção que Deus tem para si, homem algum pode impedir. O mar vermelho que Deus abriu perante si, diante da sua face, homem algum pode fechar. Família forte e saudável que Deus lhe deu, homem algum pode destruir. A sua casa é chamada casa abençoada. Família forte, família poderosa, isso é família forte, família poderosa, homem, mulher, filhos, filhas, netos, bisnetos, exanetes, septanetes, por aí fora, até milhares de gerações, irmãos. Porquê? Porque é um reverter. É um reverter. Quando nós louvamos a Deus, a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas e alcança-nos a nós até milhares de gerações. Uau! Eu digo isto com com uma tranquilidade. É uma paz. Eu vou dizer, eu vou dizer isto. É uma vaidade que não é pecado, esta vaidade não é pecado, mas ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que incha, incha, incha e passa todo o meu corpo. Os meus pentanetos, exanetos e por aí fora, um dia eles vão dizer, aquele velhote castiço, ele foi fiel, ele tinha lá uns queijos, como diz a irmã Maria de Rosado, tinha lá uns queijos. Mas o homem era de fibra, não é? Eles vão poder louvar a Deus por causa disso. Sabe? Aquilo que nós determinamos, somos nós que determinamos. Quando eles se levantaram para louvar, eles não vieram. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre, louvai a Deus. às vezes as pessoas vêm à igreja, irmãos, vamos louvar ao Senhor, o Senhor está aqui nesta manhã, amém. Deus está aqui para curar e para libertar, sim. Irmãos, vamos servir a Deus com todas as energias. irmãos, nós determinamos, nós determinamos, somos nós que determinamos. A postura do nosso corpo determina, determina o que vai cá dentro. nós podemos levantar-nos de manhã e fazer aquela carinha de carneiro mal morto. Irmãos, sabem qual é? Bom dia, eu tenho mais um dia pela frente. Ai, esta vida. Ou então nós levantamos de manhã, venham eles, venham eles. e os problemas não são os mesmos? São. Mas a atitude é diferente. E os irmãos sabem uma coisa, os problemas até têm medo da nossa atitude. Dizem, opa, olha que luz, está fera. Os irmãos percebem? Eu vou dizer aqui um segredo aos irmãos. Se calhar não devia dizer porque não é o melhor, mas agora já comecei. eu quando era mais novo era meio brigão. E uma vez na escola fui, andava à tareia lá com um colega e ele deu-me um sopapo tão bem mandado que eu fiquei assim meio que eu, foi preciso o professor ir separar-me. E naquele dia eu determinei nunca mais ninguém me vai bater. Quando algum dos meus colegas começava logo ali, começava, olha que eu dou-te, ainda antes dele dizer, olha que eu dou-te, ele já estava a levar. Pumba! Eu era sempre o primeiro a dar. E os irmãos, é verdade isto, e os irmãos sabem o que acontecia, como eu era sempre o primeiro a dar, eles acobardavam-se. A primeira já estavam aviados. Quando eles, olha que eu dou-te, olha que eu dou-te, pumba! Levavam logo. porque eu já tinha levado uma vez. Foi uma vez para sempre. Foi um segredo. Sabe que com o diabo, com as circunstâncias, é a mesma coisa? Como é que foi que eu golias, irmãos? Para amanhã, o gigante punha a farda toda. Punha a farda, punha a farda, lá estava eu. Mandem-me um homem, mandem-me um homem. E o homem daqueles, de gato, um endemoninhado daqueles, amedrontou o povo de Deus. Até que veio Davi de Belém de Judá, terra do louvor. Alô? Belém de Judá, diga lá comigo, terra do louvor. E a Bíblia diz que Davi era franzino e de gentil aspecto. Assim como eu, um homem... um homem de gentil aspecto. Uau! Mandem-me um homem, mandem-me um homem. E quiseram pôr lá aquelas fardas em Davi. Não, 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 não preciso disso. Ele vem com aquilo tudo, mas eu vou a ele em nome do Senhor. Amém! Eu já derrotei o urso, já derrotei o leão, e agora vou derrotar aquele incircunciso do coração. Não, porquê? Porque eu venho da terra do louvor. Eu já aprendi a louvar o meu Deus. Eu vou contra ele, não é na minha força, não é na minha habilidade, eu vou contra ele em nome do Senhor. Certo? Então, um homem que falava pela manhã e pela noite, diz a Bíblia, todos os dias de manhã e todos os dias pela tarde. De manhã, ela madrontava o povo. À tarde, ela madrontava o povo. Os irmãos sabem que a nossa atitude de manhã determina como vamos ter o dia? Sabem isso? Os irmãos sabem que a nossa atitude à noite determina como passamos a noite? Se nós nos levantamos e temos medo do dia, irmãos, nós andamos o dia abatidos. Se nós nos deitamos com medo, isso vai criar, durante a noite, depressões, insónias, medos na nossa vida. Nervos, ficamos com doenças nervosas. É isso que ele queria. E aquele homem conseguiu fazer isso no povo de Israel. Não vou estar a falar-lhes isso. Ele pediu um homem. O homem que Deus enviou não foi Davi. Davi deu cabo dele, mas o homem que Deus enviou chamou-se Jesus. O homem que Deus enviou chamou-se Jesus, que não só destruiu Golias, mas que agora vive em nós e está conosco todos os dias da nossa vida para derrotar qualquer Golias que se levante ante nós. por isso nós podemos louvar, exaltar e glorificar o seu nome para sempre. Para sempre. A arca foi tomada pelos inimigos. Quando Davi retoma a arca, diz que ele louvava a Deus de tal maneira, diga comigo, que a terra estremecia. Uau! Quem é que já experimentou um tremor de terra? Mesmo assim, pequenino, as coisas já? Pois olha, imagina o barulho que Davi não fez a dançar, mas o povo, mas o seu exército, quando eles trouxeram a arca do Senhor. Irmãos, sabem o que é que a arca representa? A presença do Senhor. Quando diariamente nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós fazemos com que a terra estremeça. A nossa passagem, a terra estremece, as circunstâncias estremecem. Estamos a falar de quê? Dos alicerces, das adversidades, estremecem. Então, não anda aí, anda aí. Amém. Então, como é que vai a vida? Ou vai, ou vai. Então, isso como é que vai? O Senhor sabe que isto vai de melhor para melhor. É de glória em glória. É de vitória em vitória. É de bênção em bênção. É de majestade em majestade. Uau! Eina, que grande a fezada que tu tens. Isto não é fezada, é Jesus. Essa coisa das fezadas, às vezes, é para dar piadas. Certo? É para os outros dizerem, tens a mania que és bom e que és melhor. Não, nós não temos mania, nós somos. nós somos porque nós temos Deus do nosso lado. Amém? Amém? Diga lá, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Por isso, eu entro diariamente de uma forma constante na sua presença para o louvar, para o exaltar, para o glorificar, por isso, eu caminho de uma forma constante em terreno de milagres. Os melhores salários, ah, diga com convicção, os melhores salários, os melhores empregos, o melhor da saúde, a melhor família, o melhor marido, a melhor mulher. Faz isto rápido, senhor. é o que eu tenho, o melhor pai, a melhor mãe, os melhores filhos, é o que eu tenho todos os dias da minha vida. Amém, amém. Agora, quando eu chegar a casa, a minha mulher vai dizer assim, porquê é que tu disseste lá na igreja a melhor mulher é o que eu tenho? Faz-me explicar isso para os miúdos agora. nós dizemos e declaramos a Deus que nós temos o melhor connosco. Amém, amém. Todos os dias da nossa vida nós o louvamos e diariamente os irmãos podem dar graças a Deus porque Ele é o Senhor incomparável e Deus foi tão bom, tão bom, tão bom com esta congregação que vos deu o melhor dos pastores. Amém. Eu espero que esse sorriso seja de consentimento não seja um sorriso como quem diz o homem passou-se. Amém? Vamos ficar em pé. amém. 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 Obrigado.